Nesse livro, o registro de Cícero Iório. Quando meu segundo filho nasceu, já estava com o nome de ferido, seria Iório. Mas o tempo passou, alguns dias, alguns meses, e o Iório adoeceu. Teve um problema muito sério, problema de hidratação aqui, um calor infernal, no começo dos anos 80, e teve que ficar internado no hospital infantil. Com o passar dos dias, o médico me chamou lá e disse, olha, teu filho está desenganado, não tem solução, não tem salvação, e infelizmente, o que a medicina pôde fazer, a gente fez. E eu fiquei preocupado, como era o segundo filho, que eu estava querendo tanto, fiz um, naquele momento de fé, de devoção, fiz um pedido ao padre Cícero, que é o protetor desta terra, e joguei ele nas mãos do padre Cícero, dizendo, se ele escapasse, iria se chamar Cícero, o nome de batismo seria Cícero, se morresse, eu enterraria pagão. Fui muito radical, reconheço, radical ao extremo, e hoje o Cícero está aqui, 18 anos, Cícero e Iório, ficou Iório, mas o Cícero é o nome que predomina. Por sinal, aqui no Nordeste, durante algum tempo, durante alguns anos, foi proibido se batizar com o nome de Cícero, mas esse aqui não teve problema, batizou tranquilamente, mas em anos anteriores, padres não batizavam com o nome de Cícero, porque a igreja proibia. Está aqui o meu Cícero e Iório, pequeno bolhões. As gêmeas Cícera e Romana se orgulham.